Descobri que você era pai nesse meio tempo, pois é, fui passar uns dias com a minha filha lá na Bahia Era pra ser meus, sei lá, 3, 4 dias de folga no ano, tá ligado? Que eu ia ter até o momento Não tive muita folga, né? Que foram alguns dias tensos aí, complicados Mas eu queria explicar pra vocês, porque eu não conseguia fazer live E daí fui tentar explicar pelo Twitter, né? Que nunca é o cenário ideal Então eu queria falar com vocês aí do chat, principalmente vocês lunáticos aí Que hoje, mais uma vez, 100 mil pessoas acompanhando com a gente aqui o Brasil, 8 horas da manhã Então eu não queria explicar pro Twitter, eu queria explicar pra vocês o que aconteceu Quais foram os principais motivadores aí do que fez acontecer Porque o Cebolão League foi cancelado E tem algumas vertentes do porquê aconteceu Vertente um pouco pessoal Vertente um pouco empresarial Falando de um jeito mais institucional Que a gente cometeu alguns erros aí, de fato Falando primeiro como empresa A gente vem tentando, todo mundo sabe que a ideia do Ilha das Lendas Era cada vez mais que esse estresse, essa pressão toda que eu sentia ao longo do tempo E que me causou muito mal, né? Me causou cirurgias, me causou internações de emergência e ter que ficar internado em hospital Sempre foi uma coisa que me atormentou na minha vida inteira Sempre, desde quando eu era jogador e depois que eu virei streamer e tudo mais na minha vida Sempre acontecia algo que me deixava no estado muito mal Me forçava a fazer uma cirurgia de emergência Me forçava a ficar internado no hospital E a ideia do Ilha das Lendas A ideia de se estruturar mais como empresa Era muito pra isso, né? Pra aliviar essas questões E que ao longo do tempo vem aliviando Nesses últimos um ano e meio De certa forma, vários e vários cenários foram aliviando pra mim Eu consigo mais delegar algumas coisas Que eu não preciso estar todo dia olhando 24 horas por dia olhando Então, para algumas coisas, deu muito certo Para outras, nem tanto Para algumas coisas como Cebolão Ligue, por exemplo Que é um tipo de conteúdo muito difícil de fazer Mais uma vez a gente vinha inovando Fazendo uma coisa que nunca aconteceu no mundo Então é muito difícil você fazer coisas que nunca aconteceu no mundo Porque você não tem base nenhuma Você tá metendo a sua cara e arriscando Tá ligado? Então eu tive toda a ideia Toda a idealização do Cebolão Ligue De conteúdo, como funcionaria Mas ao longo do... Eu não consegui ficar tão presente em cada etapa Em cada coisa do que tava acontecendo Até porque a gente vinha fazendo várias coisas também Ao mesmo tempo, né? A gente tinha acabado de ter final do CBLOL A gente fez a Watch Party lá dentro A Coistrim dentro do CBLOL Que foi legal pra caramba Batemos todos os recordes Mais de 220 mil pessoas aqui na live Mais de... O recorde global histórico do CBLOL Foi batido também nesse momento Mas a gente como equipe, né? Falando como empresa Como equipe a gente cometeu vários erros ali Ao longo do processo Deixamos várias pontas soltas Relacionado a... Relacionado a regulamento Relacionado a regras Relacionado em como as coisas seriam Tá ligado? E essas pontas soltas foram cobradas ali De uma forma muito forte Quando aconteceram os erros Que é como eu falei A gente inova muito E faz muita coisa Que é muito... Primeira vez no planeta Então um erro ou outro vai acontecer Sobre a questão do Nico Que a galera falou O Nico cometeu algum desses erros também Tava fazendo funções E nesse processo que a gente vem criando Tava fazendo funções Que nem era pra ele fazer Que nem era da responsabilidade dele Mas vi gente falando Que era ele tentando ajudar amigo Com certeza o Nico não faria isso Não tem nada a ver com amizade Ele sabe quanto eu prezo o Cebolão E ele tava tentando fazer A melhor coisa possível Só que, como eu falei O regulamento tava com Algumas coisas meio Ambíguas Com coisas que Até a própria equipe Que tava moderando e tal Ficava na dúvida Então as pessoas que eram pra ficar responsável Ficava meio na dúvida Levava pro Nico O Nico ia tentar resolver Fazia uma cagada maior ainda Porque as coisas estavam muito Como eu falei Tinham pontas soltas acontecendo Apesar do que a galera falou do Nico E apesar dos erros cometidos aí Nisso e outras coisas recentemente Nada apaga o que o Nico Já fez aqui com a gente Ele foi peça fundamental Em toda essa construção Que a gente vem aí Nos últimos anos tendo Tanto como Baiana Lista Tanto como Ilha das Lendas Só que o cara tava Fazendo funções Que não eram pra ser dele Tá ligado? Ele tava acumulando funções Gigantescamente E aí botou a cara Num lugar que nem era Pra ele tá E aí começou a acontecer A merda toda Né? E aí foram Erros que foram cometidos Que na minha visão Poderiam ser resolvidos De várias outras formas Mas aí acabou Começar a acontecer coisas Aí falando como empresa A gente tem uma equipe gigante Pra resolver as coisas Mas Que essas pontas soltas Foram aparecendo Os erros e tal E aí começa a entrar Minha parte pessoal Do que aconteceu E por que da decisão, né? Minha parte pessoal Como eu falei Do meu histórico Quem me acompanha Desde jogador Sabe como é que é Sabe o quanto eu me preocupo Com as coisas O quanto me afeta Certas coisas O quanto a minha saúde Fica prejudicada Com certas coisas Eu sou um cara aí Que completei 30 anos agora Já passei por 12 cirurgias Na minha vida Apesar de ser Novo, né? Pra isso Já fiquei internado Na minha vida Por meses, né? Eu perdi meses Da minha vida Internado no hospital E antes Eu sempre ia ter o limite Recentemente Eu comecei a entender Os meus limites Eu comecei a entender O meu corpo me dar Sinais De quando o bagulho Vai azedar Tá ligado? E aí eu fui pra Bahia Ia passar 3, 4 dias lá Era pra ser de folga Com a minha família Com a minha filha Que tava lá E aí começou Das tretas, né? Primeiro as tretas Dos gringos Lá acontecendo Coisa de De solo kill E de coisa do tipo E eu já comecei a ver Já começou um clima Meio que eu não conseguia Descansar Porque começava A vir muita pressão Baiano Tem que fazer pronunciamento Tem que fazer não sei o que Tem que fazer isso aqui E faz reunião com os gringos Pra tentar educar os caras E nós fizemos bastante, né? Como eu falei lá A gente vai Reunião com os gringos Mano, não é isso aqui não É desse jeito Isso aqui tá errado Tentando meio que educar os caras Mas aí começou Uma pressão gigantesca De tudo que acontecesse Referente a Cebolão League Eu teria que tá fazendo Um pronunciamento Teria que tá explicando Depois disso Dos gringos Veio É... Eu não sabia Que você tinha filha Tem um post lá no Instagram Quem nunca viu lá Minha filha Coisa mais linda do mundo Maria Luisa Era o aniversário De dois anos dela lá Agora eu tinha ido pra passar esses dias Com ela lá descansando Voltando o ponto Não deu certo Não deu certo o descanso Porque era só dor de cabeça acontecendo Depois que começa o Qualify Começa a dar essas tretas De regulamento De ponta solta De... Não tava tudo muito claro Né? O que faltou E a gente não se atentou a isso É deixar tudo muito claro Sobre quais seriam Nossas responsabilidades Referente aos jogadores Que estavam participando Às streams dos jogadores Ao regulamento Do Qualify E da Liga Então no meio Dessas pontas soltas Começou a aparecer problemas E o jeito Que a galera Tava lidando Com os problemas Poderia ser lidado De várias outras formas Mas parece que tudo Tava virando Um grande alvoroço No Twitter Uma grande Chuva de hate De problema Qualquer coisa assim Sabe que aparecesse Alguns É... Faziam mais sentido Realmente poderia Ter outras coisas Mais leves Que poderia ser resolvida Com uma mensagem Pra mim O cara poderia me mandar Uma mensagem pra mim Na DM Que eu resolveria na hora Só que não Tudo Qualquer mínimo Uma vírgula aqui Uma coisa aqui Já era uma questão gigante No Twitter E aí já era gente Baiano Tem que se pronunciar Tem que fazer não sei o que E aí como eu falei Eu entendendo o meu corpo Aí eu já começo A parar de comer Não sei porque acontece isso também Tá? Eu tô fazendo terapia Eu tenho acompanhamento Eu faço meu tratamento Mas é o que acontece Eu já começo a parar de dormir Começo a ficar dois, três, quatro dias Sem dormir Não consigo mais me alimentar E aí eu comecei a ver isso E até onde isso ia chegar Né? Se a gente começa uma liga Por um mês Em que cada coisinha Cada vírgula Cada atitude De um jogador Na solo kill Com o outro Dentro de uma stream Dentro de uma vírgula errada Iria virar Uma tempestade No Twitter Gigantesca Aí foi o momento Que eu Fui pensar Tava com a minha filha Perto de mim No meu colo Nesse momento Fui pensar E eu falei Não Eu não vou correr um risco aqui De ter um Um AVC De ter um derrame E botar a minha vida E minha família toda A perder Pra fazer um negócio Desse acontecer Que eu vi Que a cobrança Tava grande demais Né? E apesar dos erros Que foram cometidos Obviamente Mesmo como empresa E tudo mais Eu responsabilizo Por todos os erros Por eu ser o líder Do projeto E o líder da equipe Aconteceram erros Mas tinham milhões De formas diferentes Pra se lidar Entendeu? Como eu falei Uma DM direta pra mim Teriam corrigido A maioria deles Mas não Tudo era Twitter E ódio E tentar botar Mais 80 em cima Aí eu falei Mano Um mês desse jeito aí E sem o regulamento Tá muito claro Sobre nossas funções Eu ia ter muito problema Tá ligado? Ia passar um mês Sem dormir Um mês sem comer E aí lascou Sei lá onde é que Isso ia dar Então Ainda é uma coisa Infelizmente Que depende muito de mim A gente tá Nesse momento Minha prioridade total A gente tá reformulando Toda a nossa forma De trabalho como equipe Reformulando responsabilidades Tá sendo um momento De aprendizado Muito grande Pro futuro Mas é uma coisa Que depende muito de mim Eu ouvi muita gente Falando Pô Baiano Mas se você não podia fazer Botava alguma lenda Pra tocar o projeto E não é assim Que funciona Gás Temos as lendas Eles brilham aí Nas transmissões Mas referente A Cebolão A projetos grandes Que a gente faz A fazer uma Co-stream Presencial Lá no CBLOL As lendas chegam Tem uma maquiadora Pra eles E o microfone Na mão Tá ligado? Eles passam a maquiagem Microfone na mão E show deles Mas referente A reunião A burocracia A buscar patrocinador A resolver IBO A fazer alguma coisa As lendas Não tem Nenhuma Nenhuma ação Sobre isso Entendeu? Eles não tem Nenhuma ação Eles chegam lá Passam a maquiagem Pega o microfone Todo mundo bonito E dá o show Na transmissão Então era uma coisa Que ia ficar muito Em cima de mim De qualquer forma E como eu vi Os erros acontecendo Junto com a forma Como se tava lidando Esses erros E a pressão gigantesca Que seria Tive que repensar tudo Tá ligado? Tive que repensar tudo Até porque Uma das coisas Que eu pensei é Eu quero que tenha Mais cebolões No futuro Se eu tiver um AVC Um derrame aqui Do jeito que tá indo Isso aqui Talvez nunca mais tenha Tá ligado? Então aí seria Um problema muito grande Isso foi uma coisa Que eu pensei Levei em consideração E aí foi o ponto Falando aí Fazendo essa ponte Entre razões Sobre empresa E razões pessoais Pra ter sido tomada Essa decisão Entendeu? E depois foi tomada a decisão Entendo muito A frustração da galera Eu fiquei extremamente frustrado Também Com certeza A pessoa mais frustrada Que teve Fui eu Pra tomar essa decisão Mas E aí começa a vir Fake news De todo lado Começa a vir Fake news De todo lado Fake news Que jogadores Saíram prejudicados Porque pagaram inscrições E aí Eu sumi com o dinheiro Da inscrição do cara Que o cara não ia jogar E algo do tipo Mas assim Óbvio que isso não existe Tá guys? Ninguém nunca pagou Nenhum centavo de inscrição Isso nunca aconteceu Mas tinha muita gente Falando sobre isso Não aconteceu Mas tinha muita gente falando E assim Entendo Jogadores foram prejudicar De certa forma Numa questão de quebra De expectativa De frustração Né? Todo mundo queria que acontecesse Porque seria muito bom Pra todo mundo Muito bom pra quem tava jogando A galera que pegava 500 viewers Com o nosso canhão De divulgação do Cebolão Começou a pegar 2 mil 3 mil 4 mil viewers Óbvio Óbvio que o cara queria Que a liga acontecesse Porque ele ia pegar Mais ainda Então tinha uma expectativa Muito alta O cara tava pegando 500 mil Começou a pegar 2, 3 mil Ele quer que tenha a liga Que ele vai pegar 5, 6, 7 Então óbvio A quebra de expectativa E frustração foi grande Mas falar que alguém Saiu prejudicado Ou que pagou a inscrição E não teve Não teve o campeonato Isso não existe Tá ligado? Isso não existiu De nenhuma forma E como eu falei A maior A maior coisa prejudicada Foi Ah, os caras Tavam treinando Tava Tava treinando em live Com 3 mil views 2 mil views Aumentando a imagem Dos caras Ganhando dinheiro Todo mundo queria Que rolasse Pra poder ganhar mais Óbvio Natural do ser humano Mas Prejudicados não Tá ligado? Ou que pagou a inscrição E que E que Sumiu com o dinheiro Da inscrição Isso nunca aconteceu E aí todos esses pontos Acontecendo Aí depois que acontece isso Começa a ter Muita coisa também Referente aos gringos aí Que A galera começa a criar Uma Uma narrativa De disputa Ah, o Baiano Ficou de xereca Os gringos vão fazer Não sei o que Mano O Dantes Um cara foda De todas as formas Apesar de um time Meio lunático Um cara foda Ele sabia Veio pedir autorização Pra gente Pra fazer o Cebolão Veio pedir autorização Que acho que ele entende Não é qualquer pessoa Que pode fazer Os caras estavam usando Nossa identidade visual Nosso troféu Nossa ideia de conteúdo Nossa propriedade intelectual Então acho que ele entendia Que tinha que ter permissão Se fosse uma questão De briga Judicialmente A gente podia ter Até tirado um dinheiro Pesado dos caras Judicialmente falando Por tudo isso que eu falei De identidade visual Propriedade intelectual E tudo mais Mas essa briga Nunca aconteceu Essa briga nunca aconteceu Os caras chegou Mano Podemos fazer Como é que vai ser E aí o cara falou Não Dantes Pode fazer O bagulho é pica A gente vai ajudar Desse jeito e desse jeito Dá pra fazer Desse jeito e desse jeito E aí ele falou Mano Então beleza Tá autorizado Vamos fazer Pelo menos Pra ter alguma coisa Tá ligado Pelo menos Pra ter alguma coisa E era legal Ele fazer também Acho que é muito triste A comunidade ficar Sem conteúdo nenhum Até porque já tava Tudo pronto Tá ligado Já tava tudo pronto O Dantes veio pedir Permissão A gente autorizou E falou Vamos ajudar no que puder Só não vamos ajudar Em questão de produção Porque nesse momento A gente se recolhe um pouco Em relação a produção Porque é como eu falei Estamos em um momento De Reorganizar a casa Vamos reorganizar Responsabilidades Reorganizar Como a gente faz as coisas Como empresa Reorganizar muita coisa Então a gente não quer Se meter em produções Muito grandes Talvez Dependendo do que acontecer Nos próximos dias A gente consiga fazer Um cebolão Ainda nessa off season É Num formato que a gente Já entende Né Porque o cebolão Do jeito que era antes A gente sabe como fazer Sabe como produzir E sabe como executar O cebolão league Tinham vários critérios Diferentes Que muda completamente O funcionamento Do negócio E aí foi onde a gente Pecou Né Nesse funcionamento novo Tentamos buscar Referências na gringa Nunca existiu nada Parecido com isso Então não tinha ninguém Então não tinha ninguém Para tentar Copiar Para tentar Se inspirar Era a gente Por nós mesmos Então os gringos Fazerem de certa forma É uma coisa legal Por quê? Eles não vão ter Esse peso Que a gente teria Que eu teria Tá ligado? Eu enxergo que Com o jeito que a comunidade Estava responsabilizando a gente Se um jogador Imagina que a gente teria No mínimo 50 jogadores No cebolão league Eu ainda tava com a ideia De fazer uns times Wide cards ali Dos melhores jogadores Da solo kill E botar eles na liga Talvez a gente tivesse 100 100 pessoas 100 jogadores jogando Do jeito que tava vindo Do jeito que tava vindo Parece que cada discussão Que tivesse Entre um jogador Ou outro Numa solo kill Entre uma live E outra Tudo isso ia virar Um bagulho gigante No twitter Eu ia ter que ficar Explicando E entrando lá Fazendo pronunciamento Não sei o que E era isso que ia me enlouquecer Tá ligado? Isso ia me enlouquecer Então No futuro Um cebolão league A gente vai vir com Um regulamento Sólido e claro A nossa responsabilidade É essa É aqui Aconteceu isso aqui Na tua solo kill Meu irmão Faz um ticket Pra Riot Lá E vê se o cara é banido Se ele for banido Pela Riot Pelo client Ele tá banido da liga Mas a gente não pode Se responsabilizar Por 100 jogadores O que ele faz Dentro do jogo dele E tudo mais Tá ligado? Tira a camisa da Laude Que tá dando gatilho Porra, velho Agora não dá Calma Depois eu vou tirar Depois eu vou tirar Mas é isso, guys Referente a cebolão league É isso, entendeu? Essa foi a ordem Cronológica das coisas Que aconteceu Muito BO acontecendo E eu Priorizando Ter mais conteúdo No futuro Preferi me resguardar Agora do que ficar Nessa tormenta aí Acontecendo Cada coisa Cada mínimo detalhe Ah, uma vírgula Tá errada no regulamento Ah, vai embora Pro Twitter lá Causar o caos E E aí vai ficar Forçando coisa E coisa do tipo Então Ia ser um inferno Na terra, tá ligado? Fico triste Seria muito bom Como eu falei Seria Um campeonato Que iria fomentar O ecossistema No geral Todas essas Até essa galera Que tava reclamando Seria extremamente Beneficiada Mas Aconteceu Do jeito que aconteceu E é isso aí, tá ligado? Se a gente conseguisse Se estruturar Como equipe Talvez tenhamos O cebolão ainda É Como era antes Como a gente sabe fazer É Ainda nessa off-season Aí Novidades em breve Nos próximos dias Não consigo garantir Porque não é Nossa prioridade Nossa prioridade No momento É reestruturar tudo Tá ligado? Reestruturar tudo Ver todas as responsabilidades Ficar com uma equipe Mais forte Mais sólida Pra tudo que a gente Vai fazer no segundo semestre Que tem muita coisa Pra rolar no segundo semestre Vamos fazer muito Conteúdo doido Muito conteúdo diferente E a melhor coisa É A gente deixar A equipe sólida Pra não acontecer Mais esse tipo de coisa E obviamente Eu me manter vivo Porque se eu morrer Aí lascou tudo E é capaz De não ter mais nada Pro futuro É É isso Sobre cebolão É isso Time do IDL Tem mais alguns assuntos Tem os assuntos Do qualify Time do IDL Deixa eu ver Tinha mais alguma coisa Importante Que eu queria falar Antes disso Tem a camisa do IDL Mas eu não vou mostrar A camisa ainda Não vou mostrar a camisa ainda É Calma É É Sobre salvar o cenário Vou falar Sobre salvar o cenário Também É Putz mano Caralho Tem muita coisa Aí é muita polêmica Porra eu passo Uma semana fora da live Voltando de polêmica Que que acontece Porra Aí é foda Aí é foda mano Tenho que explicar também A filosofia do nosso time E como ela vai ser aplicada Que é totalmente diferente É Putz que pariu hein mano Deixa eu ver Fala se você vai voltar Fazer live jogando LOL Mano eu tô com vontade Eu tô achando que o LOL Tá no estádio mais divertido Que eu nunca vi Nunca vi antes Tá ligado Eu tô com vontade Só não sei se eu vou ter tempo Mas talvez eu vou tentar Vai falando Depois você lembra Tá Vou falando então É Sobre Isso aqui é um momento Um pouco Educa Enzo Tá gás É um momento Quem tá com saudade Do momento Educa Enzo Que a gente fazia Antigamente Semanalmente E agora tem um tempo Que não rola Quem lembra Do Educa Enzo Educa Enzo É forte viu Educa Enzo é forte Tem que se preparar Momento Educa Enzo Gás E falando aí Sobre salvar o cenário E o que isso significa Né Eu acho que pode ser Pode ser um pouco difícil Sei lá Pra um Pra um adolescente Ou pra alguém Que não paga conta Ou nunca pagou Um boleto Na vida Entender Como funcionam As coisas Né Deve ser um pouco Difícil Comparar com a vida Dele com a realidade Mas o que que a gente tem O que que faz as coisas Acontecerem hoje Obviamente é investimento É dinheiro Pra se manter Pra se manter Qualquer coisa No mundo Qualquer liga No mundo É Champions League É Campeonato Brasileiro De futebol É LCK É CBLOL É CBLOL Academy É Tier 3 É qualquer coisa E o termo salvar o cenário Sempre veio Dessa Dessa vertente Sobre Crescer os números Crescer os números Trazer engajamento Dar visibilidade E a partir disso Vem Uma série De coisas A partir disso Esse é o começo Da bola de neve A bola de neve Começa sempre Com Crescer engajamento Crescer visibilidade E aí começam a vir Outras coisas Aí começam a vir Uma ORG Ganhando mais dinheiro De patrocinador O CBLOL Fechando patrocinadores Com mais dinheiro A ORG Consegue investir Mais em infraestrutura Dar um salário melhor Pro jogador dela E tudo parte Da primeira coisa Da bola de neve Que é Entretenimento Engajamento E visualização Porque o que acontece A gente acabou De bater recorde De visualização No CBLOL Todos os recordes Foram batidos Nesse último aí Com a nossa Call Stream E as outras também Mas principalmente A nossa Vem cabeçando Não é que eu vou Salvar a Laude Com isso Ou a PEN Mas o Playhard A essa altura Do campeonato Ele está chegando No patrocinador deles Com certeza E está falando Guys Ó Antigamente o campeonato Tinha 200 mil views Agora a gente bateu 450 mil views Você pagava 200 mil Agora nessa Que é 400 Porque agora O número de views Aumentou Tem mais engajamento É mais gente assistindo A gente quer mais dinheiro E isso aí Acontece De todas as formas A INTZ Que não tinha Nenhum patrocínio Ela vai chegar Para os caras Ó A gente tentou vender Com 200 mil views Não tinha Vocês não queriam Agora nós batemos Quase 500 mil Na final do CBLOL Olha o número Número disso aqui Quer entrar agora Aí a empresa Obviamente vai ter Um interesse muito maior Pelo número de visualização E aí como eu falei Começa uma bola de neve Uma escada Que vai acontecendo Vem através do investimento Vem através do dinheiro Vem através da org Se pagar A gente já viu O Playhard Vindo aqui E todos os donos de org Falando que as orgs Não se pagam É prejuízo Atrás de prejuízo Tá ligado E se tá dando prejuízo Gás O futuro é um só Ter prejuízo Um ano Dois Três Dá pra aguentar Tá ligado Se você tá vindo Há seis anos Tando prejuízo Aí é o que a gente vê As outras ligas Minors acabando O Brasil É a única liga Do mundo Que é minor Não tem resultado Internacional E continua crescendo E estamos vivos O resto tudo Fala Turquia Acabou Rússia Acabou Oceania Acabou Japão Acabou Tudo acabou Enquanto no Brasil A gente tá botando 250 mil pessoas No Equal Stream E 450 mil Num jogo de CBLOL Batendo todo tipo de recorde LLA tá se sustentando aí Né? Naquele E tudo vem através De visualização Porque a visualização É o começo Da bola de neve Então quando eu digo Salvar o cenário Eu dou A possibilidade Das pessoas Passarem As próximas escadas Eu nunca quis dizer Que eu vou resolver Todos os passos Dessa escada Eu começo Criar a primeira bola de neve Eu começo Criar o primeiro ponto Da escada Que é CBLOL pegando 200 mil views Pegando 500 mil É o primeiro ponto Uma liga De tier 3 Que pegaria 50 views Pegando 50 mil views Algo inédito No planeta Isso jamais aconteceu Esse É o primeiro ponto Da bola de neve Eu nunca quis dizer Que salvar o cenário É salvar todo mundo Todas as orgs Todos os jogadores Como funciona O formato Do campeonato Como funciona O ecossistema Do tier 3 Isso nunca foi dito Salvar o cenário Vem Do momento De criar A primeira faísca Que começa Pela visualização Todo o resto Vem uma cadeia De coisas Depois disso Mas aí cabe A cada um Também Fazer o seu trabalho Cada um Fazer o seu esforço Queria eu Quando eu comecei A ser streamer Há 5 anos atrás Quando eu pegava 50 viewers Na minha live O meu sonho Era que tivesse Um cebolão league Um cebolão Para em vez De eu pegar 50 Eu pegar 5 mil pessoas Na minha live Seria o meu sonho Isso aí estaria Salvando a minha vida Salvando o cenário Para mim Quando eu comecei A jogar Go for LOL Como jogadores Da antiga Que a gente jogava Go for LOL Para ganhar 100 reais E com 50 pessoas Assistindo O meu sonho É que tivesse Alguém que chegasse lá E botasse 50 mil pessoas Para assistir aquele jogo Esse seria o meu sonho E de qualquer outro Jogador aí do passado BRTT Ioda O Ranger Essa galera antiga Revolta Esse era o nosso sonho A gente ia jogar Era basicamente Pedindo para o nosso familiar Entrar lá na live Para assistir Que era nós E a premiação Nós nem ganhava ainda Passava um ano E nós não ganhava Então O que eu posso fazer A minha responsabilidade Quando eu falo Salvar o cenário É isso É pegar um campeonato Um jogo Que teria 50 viewers E botar para ter 50 mil O maior Do planeta Referente a isso Tá pouco Tá ruim Aí Eu não sei Tá ligado Dá para fazer mais coisas Dá Concordo sobre essa parada Do Tier 3 Por exemplo Dava para a gente Ter feito mais coisas Mas cabe um pouco A galera entender também O tanto de coisa Que a gente vinha fazendo Mano É salvando o CBLOL Em views Em engajamento Em Em interesse público Para assistir Salvando LCS Nós temos os maiores números De call stream da LCS Sem nem ser da liga dos caras É salvando outra liga É fazendo não sei o que É muita coisa acontecendo Tá ligado Então A gente poderia ter feito mais Poderia Mas já fizemos no passado Com o Tier 3 Galera da Empoliga lá Já demos vários ganks Fizemos umas parcerias com os caras Já fizemos muita coisa acontecer Tá ligado Mas é a galera entender Que mano A gente está fazendo muita coisa E sem incentivo Zero No meio dessas polêmicas todas Eu vi gente falando Ué Mas eles ganham Muito dinheiro da Riot Para isso Guys O dinheiro que eu ganho Da Riot aqui Não é ato obsceno não É só a realidade Zero Eu não ganho Não Não é ato obsceno Em valores Assim Zero Pessoas lunáticas Falando E tentando botar Responsabilidade na gente Em coisas que não existem Ah Mas o Baiano Ilha das Lendas Ganha milhões da Riot É realmente para fazer isso Não A gente não ganha um real A gente faz Porque a gente quer fazer Tá ligado Assim como foi a questão aí Dos gringos Do cebolão Eu falei Mano O Dantes veio pedir permissão Eu falei Cara pode fazer Vai ser legal para o cenário Se quiser fazer algo presencial Que aí sim É mais top ainda Porque aí tem um investimento Aí gera emprego Aí gera o ecossistema inteiro Se quiser botar Dois milhões e meio Três milhões de reais Aí do teu bolso Para fazer um Um cebolão Um gringolão Presencial Eu faço campanha De graça Para você Eu faço campanha De graça Para você Aí é top Aí vai gerar emprego Aí vai botar A economia Do cenário inteiro Para rodar Todo mundo Produtor Design League Ops E todo mundo Tá ligado Se quiser fazer Eu apoio Então Essa é a parada Mas tem Tá ganhando dinheiro Dos caras Da Riot E tal Mano Não é assim A galera perdeu um pouco Da noção das coisas E como eu falei Em regulamentos futuros A gente vai deixar muito claro Quais são nossas responsabilidades O que dá para fazer E não dá Ah Baiano Mas não dá para ajudar Dá Fizemos já Mais no passado Assumo que poderíamos Ter feito um pouco mais agora Mas a gente vinha Num Né Com esses problemas De produção A nossa equipe Não estava rodando Redondo Para comprar mais risco De ficar fazendo mais coisa Então a gente estava muito Tentando Consertar erros Então a gente não estava No nosso máximo Mas agora Quer ajuda Quer fazer realmente Alguma coisa boa Para o cenário Isso não é feito Criando polêmica E tentando falar coisa Em Twitter Tá ligado Não é feito dessa forma É Não levo para o coração Nada disso Porque para mim O que é mais importante É os jogadores E eu penso mais nos jogadores Do que alguém ali Dentro de uma org Que tem uma opinião Totalmente diferente Em outros cenários Do mundo Guys Se você for ver aí O Ibai O que o Ibai Faz com a liga Lá Da Europa E tal Ele pega view Ele bota view E todo mundo Já vê o esforço Que o cara faz Né Uma Uma campeonato Que teria 20 mil views O Ibai Vai e bota 200 mil Todo mundo Caralho De mídia dele E bota 100 mil 150 mil E aí as ligas E aí começa A bola de neve Começa a bola de neve Tá ligado? E aí é o ponto Então é só para deixar claro isso Sobre nossas responsabilidades Sobre o que significa salvar o cenário Salvar o cenário É criar A peça Principal Da bola de neve Para que outras coisas Vão fomentando o ecossistema E aí como eu falei É a primeira peça É a mais difícil de fazer As outras ligas acabam É Porque não consegue ter Esse primeiro pulso Que é Aumento de visibilidade Aumento de interesse Elas não conseguem ter nem isso Aí tudo se acaba Aí tudo se acaba Acaba a liga Acaba o dinheiro Acaba O salário do jogador Acaba Porque não tem patrocínio O cara vai botar patrocínio Num lugar que não tem view Não existe Então é isso Nossa responsabilidade Salvar o cenário Nossa aqui Porque não sou eu que faço Nós fazemos juntos Nossa responsabilidade Nosso caminho é esse É pegar Um campeonato E triplicar Aumentar Dez vezes Cem vezes Mil vezes O número de visualizações Do campeonato Depois disso Vem uma série de De escadas Que aí o pessoal também Tem que buscar resolver Tá ligado? Tem que buscar Posso tentar ajudar De um jeito ou outro Mas achar que nós Temos que fazer isso É uma coisa complicada E no futuro Sobre essa questão De Tier 3 Quero poder ajudar Mas entendendo nossas limitações Depois que a equipe estiver redonda Depois que A gente já estiver Tudo setado E pronto Para voltar a produzir Coisas no ápice Como a gente fez antes Tá ligado? Mas aí a gente está passando No processo hoje O meu foco total E a gente como equipe O Melete ajudando muito O Melete ajudando muito também Internamente equipe baiano A gente trabalhando muito Para tentar rodar o máximo Porque a gente faz muita coisa Quem acompanha sabe Que o que a gente faz aqui É loucura Tá ligado? Toda semana é uma coisa Amanhã vamos tentar Puxar esse show match Beneficiente aí já Para ajudar a galera do sul É muita coisa Alguma hora Alguma coisa ia passar Tá ligado? Não tem como Alguma hora Alguma coisa ia passar O que foi meio triste É ver como Não vou falar todo mundo Eu não vou falar comunidade É uma parte da comunidade ali Que geralmente está mais concentrada Ali no Twitter Tá ligado? Uma parte da comunidade Que leva as coisas todas Por esse lado E é uma parte Que complica muito as coisas Mano Não para a gente Mas assim Para todo mundo Tá ligado? É uma parte da comunidade Essa parte mais ali Do Twitter Que só xinga E reclama de tudo Que Ela meio que repele As coisas Do próprio cenário Tá ligado? Você vê jogadores Que são repelidos Tanta gente aí Foda Streamers e tal Que não quer mais Estar no Twitter De jeito nenhum Você vê um Yoda Por exemplo Um cara gigante Da nossa comunidade Você vê ele Vai se afastando Do Twitter Tá ligado? Por causa dessas coisas Você vê um robô Um Tinoz Vai falar pro robô Tinoz De ficar no Twitter De interagir com a comunidade O cara vai falar Meu irmão Tá maluco? Twitter é só essa galera Se juntando Como eu falei Não é pra ser visto Como a comunidade Isso é um pedaço Minúsculo da comunidade Mas que Né? Gera muito ódio Gera muito hate E isso aí Isso aí acaba dando Mais engajamento Mas são A longo Médio prazo Isso é horrível Tá ligado? A médio E longo prazo Isso é horrível Gera um engajamento Dá um hate ali Farma vários likes Um dia ou dois Mas depois de Depois de mais tempo Você vai repelindo as coisas Tá ligado? Então É uma coisa que acontece Que é meio triste Não por esse caso Que eu tô falando Tô falando do passado É só você ver o passado Mano Grandes influenciadores Que a gente teve Grandes streamers Grandes jogadores O cenário é mais A galera ir se afastando Tá ligado? Meio que se afastando O cara não quer mais Estar no Twitter O Iodo antigamente Sabe a coisa mais linda Toda hora fazendo conteúdo Fazendo post Era uma resenha da porra Tá ligado? O Iodão no Twitter Fazia brincadeira Pra um lado Pro outro Ao longo dos anos Ele foi meio que Mano Foi meio que Guivano Foi meio que Porra É só reclamação Você tenta fazer um bagulho Pica Trabalha meses Se você errar Uma vírgula Fim do mundo Tem que matar todo mundo Tá horrível Tá não sei o que E é cancelamento É não sei o que Então isso é uma coisa triste Que acontece também Mas é como eu falei Não abala a gente O que importa É o trabalho feito Dia após dia Semana a semana Mês após mês E estamos fazendo Cometemos alguns erros sim Não vou falar que não cometendo Mas Na minha visão Tinham várias formas aí De tentar resolver Sem tentar Fazer essa parada toda Os gringos Estão aí Fazendo a parada Rodar aí Do gringolão Vai ser um conteúdo Legal de assistir Estão liberados Por nós A gente liberou Fez tudo Dantes é um cara Cabeça Gente boa pra caramba Eles vão ter Menos de 10% A cobrança Que a gente teria Tá ligado Se por exemplo Dois jogadores Discutissem Na solo kill Os gringos Não vão ter Uma cobrança Muito grande Pra eles Sobre isso Mas pelo que Eu tava vendo Como tava rolando A expectativa Com o Cebolão Ligue Mano Se dois caras Discutissem Na solo kill Fudeu Era cancelamento Era post Era todo mundo Xingando Baiano Banha esse cara Baiano Multa Não sei o que Esse cara aqui Falou que esse cara É ruim Baiano Tem que fazer Não sei o que Grava um pronunciamento Sobre isso E aí Fica difícil De fazer as coisas Né mano Fica difícil De fazer as coisas Mas é isso Acho que sobre esse assunto É isso aí também É Pronto Sobre IDL Falando sobre Sobre Salvar o cenário Mais uma vez E o objetivo Do IDL Que Qual o objetivo Do IDL Algumas pessoas Vão ficar frustradas Mas eu vou falar A ideia geral Do projeto E qual vai ser E por que do Shrimp E por que do Tucule E por que do Aiel O IDL A gente tem Coisas Principais Objetivos Principais Salvar o cenário Pois é Salvar o cenário Mas salvar o cenário Do jeito que eu acredito Porque Salvar o cenário Passando de fase No Mundial Acho que isso aí Não vai dar não Acho que isso aí Não vai dar não Mas qual que é O objetivo principal Do IDL É a gente Ter um time Para torcer A gente ter um time Para acompanhar A gente ter um time Divertido De se assistir E que você se sinta Representado Pelo time Jogando Fora isso Queremos ter um time Também competitivo Mas que o objetivo Principal Não é ser campeão Do CBLON Academy Esse não é nosso Objetivo principal Nosso objetivo principal É ter os jogos Mais assistidos E que a galera Mais goste de assistir Na história Do CBLON Academy E é isso Que a gente vai buscar A gente vai ter Toda uma estrutura De treinos E de E de conteúdo E de entretenimento Diferente Provavelmente É o time do povo Exatamente É o time do povo A gente vai ter Uma estrutura De tentar manter Esses treinos Online Que a galera Está curtindo muito Esse conteúdo Tá ligado Poder ver o jogador Treinando Ver como é que ele reage Ver como é que é Um treino de um time Obviamente Competivamente Isso não é uma coisa Que dá vantagem Para a gente Mas Vai aproximar muito O público Dos jogadores O público Que gosta E acompanha a gente Vai poder assistir Não vai ser um time meme Vai ser um time competitivo Todo mundo sabe disso Já alinhei com todos os jogadores Vamos em busca De ganhar E vamos em busca De ir para Libertadores do LOL Esse é nosso objetivo Tá ligado Mas falar que a gente É favorito Muito difícil A Academy Tem times aí Gigantescos Mas a gente Vai vir para ganhar Nenhuma derrota Vai ser levada Como Ah É mais uma derrota Não A gente vem para ganhar Entendendo que Como a gente Quer criar conteúdo Quer fazer treino Gravado Em stream Isso dá uma desvantagem competitiva Mas a vantagem De conteúdo De entretenimento De conexão Do chat Com o time É muito maior Do que essa desvantagem competitiva Que a gente teria Tá ligado Então O objetivo principal Do time É esse Por isso Que jogadores Foram escolhidos Como o Aiel Por exemplo O Aiel É um cara Foda Porque Eu sinto Que a galera Já está muito Saturada De ver o mesmo Tipo de jogo O mesmo Tipo de Pique O mesmo Tipo de Enfim O mesmo tipo De draft Todo jogo Tá ligado A galera Não aguenta mais Ver isso Então O Aiel É um cara Muito pica Para se ter no competitivo Porque ele pega Uns piques esquisitos Aqueles piques doidos Dele Que deixa o jogo Vou falar Sobre a minha visão Dez vezes mais legal De ser assistido Quando você olha Para o top E tem um pantheon Contra um Ailaói Ou contra um Urgote Ou contra um Renécton Meu irmão O jogo é legal Toda hora Vai rolar uma kill Tá ligado Não vai ser aquele jogo Dois caras farmando Por quarenta minutos O jogo fica dez vezes Mais interessante De assistir Então por isso É muito importante E eu fiz questão De ter o Aiel No nosso time A ideia do Shrimp Que eu vi muita gente Chorando mano Sobre Sobre Qualify O Shrimp jogar E essa galera Nem assiste mesmo Tier 3 Nem assiste mesmo Qualify Porque quem assistiu Viu Que o Shrimp Obviamente é bom Mas é totalmente Diferente daquele Shrimp Que a gente tinha O cara passou Dois anos no exército Três anos sem treinar Hoje teria Jungle aqui no Brasil Pra ganhar o Qualify Teria caras melhores Se eu boto Um Schnee no nosso time O Schnee hoje Joga mais logo Que o Shrimp Porra Schnee Se eu boto Assim pra ter um Revolta pra jogar Se eu boto Um Revolta pra jogar Ele talvez Estaria numa fase melhor Mas o Shrimp Mas o Shrimp agrega o que O Shrimp agrega Um cara que ama o Brasil Que quer aprender Nossa cultura Que quer estar no Brasil E nenhum time do CBLOL Chamou ele Mesma coisa Do Tucuili A mesma coisa Do Tucuili Como eu falei Minha ideia principal Era Giamago Mas ele quis fazer Testes aí Na Né Em outros times Do CBLOL Pra ver se ele ia ter chance Quando Não deu certo Os testes Aí também Já tinha passado O gap Porque eu já tava Muito contente Com o Tucuili Que provavelmente Sairia do Brasil Pela cabeça dele Né Se ele não fosse jogar O CBLOL Segundo split Sairia do Brasil E É como eu falei No começo mano O Tucuili Sair do Brasil É de se chorar mano Porque é difícil Ter um importe Igual o Tucuili Tá O cara aprendeu português Em três meses Ama O Brasil Ama a comunidade Você entra numa live Do Tucuili Ele ama Ficar conversando ali mano Às vezes ele vai ter Três horas da manhã Conversando ali Com a galera no chat Conversando sobre Cidades do Brasil Pra visitar e tal E aí Ama as mulheres brasileiras É óbvio Ele tapa a game E tá solteiro Isso tem que ter Ficado claro aqui agora Tapa a game E tá solteiro E ama as mulheres brasileiras Mas é isso O Tucuili É um cara Diferente Pra gente ter No nosso cenário também Vai criar um conteúdo Legal pra vocês Aí também Acompanharem E temos nossa botlane Aí Botlane de talentos De fato De Flair e Uke Que tão jogando Pra caramba Teve jogos Por exemplo Que o Shrimp Trolou O Tucuili Trolou E quem teve que carregar Foi o Flair e Uke Inclusive está acontecendo Bastante Está acontecendo Bastante Estou ficando um pouco Assustado É Mas é isso E aí A minha ideia É O que eu acredito Em revelar talentos É muito mais Trazer uns caras Pra pegar a experiência Com o Tucuili Com o Shrimp E deixar eles ali De sombra Do que montar um time Com cinco meninos De 17 anos Que não tem ideia Nem pra onde vai Nada com nada Ficam ali perdidos No academy Por três anos E não melhora quase nada Como a gente vê Que tem vários casos Assim né Monta um time Com cinco moleque novo Deixa eles lá Três anos Não está melhorando Quase nada Split é split Então a minha ideia É tentar trazer Uns talentos aí De fato Pra ficarem revezando Acompanhando treinos Com o Shrimp Acompanhando treinos Com o Tucuili E aprender de fato Com quem tem experiência Tá ligado Isso sim Na minha cabeça O cara Três meses Aprendendo com o Shrimp Pode ser Melhor do que Três anos Jogando um academy Lá à toa Tá ligado Tipo Só jogando Com mais quatro Moleque novo Com um coach Novo também E que ele Enfim Os casos estão aí né A galera vê Na prática Tem muita gente Que tá no academy Há muito tempo E nem sobe Nem desce Ele tá estacionado Mano E aí eu não acredito Muito nisso Então eles vão jogar O próximo split Sim guys Jogarão O próximo split A decisão Do Tucuili Do Shrimp Totalmente Na mão deles O Tucuili Tinha na mão A decisão Entre jogar Pela Cade Ou jogar Pelo IDL Ele escolheu Jogar Esse segundo split Pelo IDL Decisão única Exclusivamente dele Não tem nada a ver Com o PIC GIF Eu falei pra galera Anteriormente Deixo claro O Tucuili Quer tanto ficar no Brasil E fazer uma parada Da hora com a comunidade Que ele tá aceitando Ganhar menos Do que ele ganharia Por isso que eu falei Guys Vamos dar valor Pra esse cara Vamos dar valor Pra esse cara Isso aí é difícil demais O cenário geral É os caras Receber mil reais A mais de salário E foda-se tudo O cara tá escolhendo Receber menos de salário Pra poder jogar Pra poder continuar No Brasil Pra poder Se aproximar mais Da comunidade Criar esse conteúdo Então É Ele continua no time E aí eu tô pensando Quem mais a gente vai trazer Pra 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 montar Esse elenco todo aí Um Django mais novo Promessa Talvez um mid Aí na Solo Kill Que a gente veja Que pode ser promessa também Pra ir acompanhando O treino dos caras É Botlane não precisa O Flair Yuque Tem muito A de se desenvolver O Yuque é criança ainda Mecanicamente muito bom Mas ainda não tem a malícia Tá ligado Não tem a Não tem o gingado ainda Ele vai ter que aprender Muita coisa Os moleques são novos Mano Sobre o coach Eu tô decidindo também Guys O coach não tá fechado Eu e a equipe aí Né Nós temos uma equipe aí Que vai ficar tocando Tudo do time Eu mais tive as ideias De como seria Mas como vai ser tocado Como vai ser Finalizado as coisas A gente vai ter uma equipe Pra fazer isso E a gente vai estar aqui Na torcida Vamos estar acompanhando Diariamente Torcendo BRTT Mas peraí Mas é pro Flair Aprender com o BRTT Ou é pro BRTT Aprender com o Flair Porque o Flair Tá batendo na gameplay Quem viu aí Ei Flair ontem Na screen Contra o Titã Deixou a desejar Contra o Titã Jogou de igual Pra igual A Lane É lá e cá Lá e cá Lá e cá Os moleques Tão jogando bem Os moleques Tão jogando bem Não acredito Que tenha por que Mexer Tá ligado Os moleques Tão jogando bem Então Sobre o time É basicamente isso Sobre o time É basicamente isso Ainda falta Fechar algumas coisas Eu vou mandar Pra equipe aí Como é que vão Ser feitas essas coisas Tentar dar um Um norte Pras decisões Que vão ser tomadas Tem coach aí Pra gente decidir Em conjunto Tem mental coach Né Eu acho que o Juqueira Talvez pode se encaixar Aí como um mental coach Pro time E vamos ver O que acontece Fez o contrato De pacto Igual a Red Não Nosso contrato É simplesmente Quem quer ficar Fica Quem quer sair Sai E até o momento Os cinco Escolheram ficar O contrato É muito simples E muito prático Eu não seguro Ninguém Eu não seguro Ninguém É Passei toda A minha visão Pra galera Sobre projetos De CBLOL Sobre o que eu acredito Quem tiver jogando Quem tiver jogando bem Um Tuculi Por exemplo É Quiser Receber uma proposta Lá de fora Ele já jogou Na LCS Ele tem contatos lá Ele tava pensando Caso isso acontecesse Falei Tuculi LCS Uma proposta Pica pra você Pica pra você Vai embora Vai embora Não vou ficar Metendo multa Aqui de dois milhão Aí três milhão Um milhão Pra segurar ninguém Tá ligado Não vou ter que Não vou Não vou ficar fazendo isso Senão a ideia Não é essa É irreal demais Comprar uma vaga No CBLOL Caso algum dia Gás Ilha das lendas Entre no CBLOL Caso algum dia A gente entre Aí O projeto muda Completamente Tudo isso que eu falei Sobre o projeto É para o Academy Né Eu não enxergo Que ser campeão Do Academy É o O objetivo principal Eu realmente Quero criar um time Ali Um time do povo Esse é o resumo Caso A gente chegue No CBLOL Aí seria Totalmente diferente Aí seria um time Totalmente focado A competição E totalmente focado Em tentar passar de fase Esse é o único Objetivo possível Caso a gente entre No CBLOL um dia Pode acontecer Né Não sei Aí não sei exatamente Coisas do futuro Vamos pensar nisso aí Ano que vem Vamos pensar nisso aí Ano que vem Tá ligado Já passa o site Para comprar a camisa do time Em breve guys Em breve A gente está fechando os modelos A minha ideia É fazer um modelo Mais artístico Da camisa Que represente Ilha das Lendas Fazer um modelo Mais básico Ali Uma camisa preta Para quem gosta De algo mais simples E uma camisa De torcedor Então ter essas Três opções De tal vez De tal vez De tal vez